A história da obra divina no DireiCenter Vila Adiana, no município de São José dos Campos, região metropolitana do Vale do Paraíba e litoral norte do estado de São Paulo, teve início no final da década de 1970. A cidade é cortada pela rodovia Presidente Dutra, fator que marca sua geografia e mobilidade urbana. Vila Adiana é um dos bairros localizados ao norte da rodovia, onde funcionou a Casa de Reunião São José dos Campos no começo da difusão da igreja. Neste sentido, pode-se afirmar que a formação de messiânicos que residem nesta parte do município ocorreu ainda na década de 1970. Nos anos 1980, a unidade religiosa foi transferida para a Rua Mar del Plata 230, bairro Jardim América, ou seja, para a região sul de São José dos Campos. Na década de 1990, quando a igreja expandia a difusão com a abertura de casas de Dioré por todo o país, a família messiânica local ganhou a permissão de inaugurar uma unidade religiosa, a Casa de Dioré São José. O culto de entronização das imagens da Luz Divina e de Meishu Sama ocorreu em 1º de maio de 1996 e foi oficiado pelo então ministro Masanobu Yoshida, responsável pelo grupo Mogi das Cruzes. A unidade da Rua Romeu Carnevale 137 Centro tinha por responsável a professora de Kebana Ercília Eikumidorikawa. Ao final daquele ano, ela receberia a qualificação sacerdotal de ministra assistente. Em 1996, retornamos para abrir um Jurei Center no centro, na Romeu Carnevale. Quem estava à frente era a ministra Ercília, que foi minha primeira professora. O nosso objetivo é abrir no centro, porque nós sempre falamos, a Dutra divide São José. Do lado de cá, é a Avenida Guadalupe, o Canebo, e do lado de lá, é mais o centro. Então, nós sentimos essa necessidade de ter mais uma unidade. Conheci a Igreja Messiana quando tinha 30 anos, devido a muitas dívidas, depressão, que me levaram a uma depressão. E não dormia. Como primeiro socorro, fui ao médico, que me deu cumprimentos para eu dormir. E um dia, minha esposa, que era membro, se você não gostaria de receber Jurei, fomos na igreja de Pinheiros, na Agostinho Cantu, tinham duas moças. e eu queria receber Jurei. Uma delas, né, ministrou Jurei em mim, né, e voltei para o carro, sentei no carro, falei para a minha esposa, eu estou morrendo de sono. E a partir daquele dia, eu nunca mais tomei remédio. Me tornei membro através da Igreja de Pinheiros, né, no dia 14 de novembro de 76. Em 1995, eu tinha uma sociedade com meu irmão, né, e houve uma cisão. Então, nos mudamos para cá, para São José, e, evidentemente, procuramos a igreja, aquele local que a gente ia começar a frequentar. aqui, pelo local que nós morávamos, nos deram o centro, que era a ministra Ercília, responsável. Essa unidade do centro, ela foi aberta em 1996. Então, também pelo empenho da família Midorical, e a primeira responsável da unidade centro foi a ministra Ercília, aí, com Midorical. Então, ela desenvolveu a unidade, estruturou a base da unidade, final de 99 para 2000, a igreja muda o sistema de difusão. Então, era a casa de difusão, casa de reunião, casa de jorei, e aí vem aquele centro de aprimoramento, Jorei Center. Então, quando há essa mudança de sistematização, eu estava responsável do Jorei Center, ou da casa de jorei Caraguatatuba, que depois vira Jorei Center Caraguatatuba. E aí, ganhei a tarefa de assumir o Jorei Center Centro, que era a outra unidade que tinha em São José dos Campos. A cidade, ela foi crescendo, ela foi expandindo, e acabou que aquela região onde a unidade foi estabelecida virou uma área muito forte, comercial. O funcionamento pleno era, no máximo, até 5h30. Depois desse horário, como a maior parte dos imóveis tinham se tornado escritórios, agências, repartições, o movimento no bairro ficava muito limitado. E como era a região de centro, toda a região de centro tem uma movimentação noturna um pouco diferente, e os membros comentaram comigo, falaram, olha, eu gosto de dedicar, é muito bom, maravilhoso, mas como está mudando a característica aqui, eu não sei se eu fico muito confortável. E aí, um belo dia, nós reunimos os missionários, e aí eu lancei o desafio de nós mudarmos para outro bairro, com uma outra característica, e um local que os membros se sentissem mais, assim, confortáveis. E aí, lançamos o desafio para mudar para o que seria no futuro o Joray Center Jardim Esplanada. O culto de entronização das imagens da luz divina e de Meishu Sama se deu em 12 de outubro de 2000 pelo ministro Masanobu Yoshida. O Joray Center Jardim Esplanada se situava à rua Presidente Venceslau Braz, 268. Nesse primeiro momento, quando nós mudamos para o Joray Center Jardim Esplanada, aí nós tivemos um outro desafio, porque nós tínhamos que levar Meishu Sama para a vizinhança, porque também São José dos Campos tem uma característica muito peculiar, é uma cidade que recebe muita gente de fora. E aí, eu comecei a juntar esses elementos, ali no Joray Center Jardim Esplanada, mas nós começamos a levar isso para a vizinhança, para o entorno da unidade religiosa. Logo que eu fui fazer a estruturação do número de membros lá do Jardim Esplanada, eu ganhei um grande presente, eu falo que é um grande presente, eu não tinha nenhum ministro dedicando comigo, eu era o único ministro, mas eu ganhei de presente seis professoras de Quebana. E essas seis professoras de Quebana foram as minhas primeiras missionárias. Então, elas realmente, inclusive, que é a minha sogra hoje, a professora Alice, a professora Arlene, a professora Regina, enfim, a professora Neuza, todas elas vieram e elas aceitaram o desafio de serem missionárias. Nós recebemos um senhor, ele tinha tentado suicidar com veneno de rato. Ele tinha perdido a empresa e a família. Então, ele vinha diariamente, ficava muito retraído, assim, quase cabisbaixo mesmo. E ao receber jorei, eu comecei, todo dia, oferecer uma minibana para ele. E eu falava, você vai pôr na sua cabeceira e você sempre vai olhar e vai ver Deus e Meshussama na flor. Ele foi melhorando, evoluindo, depois ele se mudou para Santos. Eu fiquei feliz que vi a encontrá-lo dedicando na portaria do solo sagrado. Dali ele se tornou membro, recuperou a família e recuperou a situação financeira. Então, todo mundo que estava dedicando na época lá, todo mundo acabou tendo que assumir missões, tendo que assumir, né, funções, né, e não foi diferente comigo. Eu, nessa época, eu, além de assumir o Diori Center Esplanada, eu acabei assumindo a área, que virou, na nova estruturação, a área, eu fiquei responsável pela área São José dos Campos. E aí, o ministro Rodolfo, ele tinha assumido a unidade de Caraguatatuba, logo que eu saí. Nesse período que ele estava em Caraguatatuba, ele acaba se tornando ministro também, ele se torna ministro em Caraguatatuba, e, nessa transição, eu não tenho mais como conduzir a unidade diretamente. Então, ele acaba sendo meu substituto no Diori Center Jardim Esplanada. Mas, numa unidade que você convive todos os dias, é uma situação um pouco complicada para quando você chega e para substituir o ministro que era responsável, né. É complicado para a gente. Mas, na medida do possível, vem sempre algo que lhe conselho. Deus não vale, o ministro Sambio não vale dar nada que você não possa resolver. E, se tiver algum problema, você me consulta. Foi o que o ministro Sambio falou para mim. E fui dedicando, fiquei até janeiro de 2010, quando me aposentei. O que eu tenho, tipo, muita gratidão a Deus e o ministro Sambio, foi a mudança que houve na minha família toda, né. Desde aquele momento, a depressão, que era, como diziam, um pretexto para a gente mudar de vida, se transformou numa maravilha na nossa família. Foi muito bom conhecer o Mestre Sambio. Muito bom mesmo. Eternamente grato. Em novembro de 2020, em decorrência da alteração do zoneamento urbano da cidade, a unidade religiosa é transferida para seu atual endereço, Avenida Paulo Becker 81, e muda igualmente sua nomenclatura. Desde o início da difusão do Jorei e dos ensinamentos de Meishu Sama na região, diversos ministros e missionários se dedicaram à expansão da igreja. Inspirada no legado de seus pioneiros, a família messiânica do Jorei Center, Vila Adiana, se empenha na obra divina. Vila Adiana,